Calma. Beleza, gurizada, bom dia a todos e a todas. Primeiro ano agropecuária, turma CID. Aula do dia 1º de julho de 2021. Beleza, gurizada. Então vamos agora na sequência da nossa aula sobre tabela periódica. Tá bom? Vamos meter tabela periódica aí na V. Vou fazer um compartilhamento de tela. Eu tenho aqui um PowerPoint para compartilhar com vocês. E a partir desse PowerPoint nós vamos trabalhar as noções de tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte de modelos atômicos também. Isso aqui já faz tempo que passou. Vamos trabalhar a tabela periódica hoje, que é a sequência do nosso trabalho. Tá bom? Então tá beleza. Vamos só fazer o compartilhamento de tela aqui. O senhor está com o microfone desligado, professor. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Tranquilo? Sim, sim. Tá tudo bem, professor. Tá aparecendo os slides aí, né? Não esqueçam que para vocês conseguirem visualizar ela maior, fixem a imagem da minha câmera na tela, que vai ficar melhor. Aí vocês conseguem visualizar ela bem maior. Então, pessoal, nós trabalhamos a parte de tabela periódica e a parte que nós trabalhamos de tabela periódica é a que falava sobre as questões de famílias ou grupos, né? Que são as linhas verticais, que é de 1 a 18, e também falava sobre os períodos, que são as linhas horizontais, que são em número de 7. Ontem nós trabalhamos essa questão, inclusive escrevendo com a câmera auxiliar que nós temos. Só que uma outra divisão da tabela periódica é essa parte aqui de... Depois nós vamos voltar naquele livro, vamos ver esse primeiro. Que são os metais, os não metais e os semimetais. Então, assim, vamos só pegar uma seta ou uma caneta para a gente dar uma destacada. Por exemplo, vocês estão enxergando aí essa tabela periódica laranja, que na verdade é a mesma que nós temos lá na nossa apostila, só a gente tem uma coloridinha nela. E aí a gente pode notar o seguinte, a primeira divisão é que quem está à esquerda, aqui, todos esses aqui, são os metais. Então, todos esses aqui que eu estou destacando para vocês são metais, tá bom? Inclusive esses aqui debaixo, que são os lantanídeos e actinídeos. Nós falamos naquela outra semana que todos os lantanídeos, que vai do 57 até o 71, eles estão aqui no sexto período. É isto? Na família 3 do sexto período. Falamos ainda que os actinídeos, que são todos esses aqui embaixo, que vai do 89 até o 103, que começa no actino e termina no laurêncio, eles estão contidos aqui nesse quadradinho, no sétimo período, na família 3. Então isso aí é algo que nós não podemos esquecer. Todos os lantanídeos estão aqui, na família 3, sexto período, e todos os actinídeos estão aqui, na família 3, sétimo período, ou seja, aqueles que começam no 89 e vão até o 103, tá bom? Então, basicamente, os metais são esses aí. Como é que eu sei quais são os metais? Pessoal, vocês têm que dar uma olhadinha ali, nesse sentido ali. O alumínio é o último metal da família 3. Na verdade, algumas tabelas vão estar, digamos assim, com os semimetais e outras não. E tem uma nova definição, na verdade, que já não define mais os semimetais como os semimetais. Os semimetais são esses que estão em branco aqui. São também conhecidos como metalóides. Para que você identifique, muito provavelmente ele vai estar com um contorno um pouco mais forte aqui. A questão toda é que os não metais são todos aqueles que estão à direita dos semimetais. e eu vou colocar aqui em vermelho para vocês, vou destacar. Então, todos esses aqui, carbono, fósforo, selênio, iodo, astato, bromo, cloro, enxofre, nitrogênio, oxigênio e flúor, esses são os não metais. Você pode ver que os não metais é um grupo bastante restrito. Por essa definição, nós teríamos como não metais o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo e astato. Todos esses aí seriam não metais. Os gases nobres são classificados à parte. Então, não vou classificar eles como metais, não metais, sem metais. Os gases nobres são gases nobres. Tá bom? Eles são separados. Sempre. Porque os gases nobres ou eles não reagem ou eles têm uma baixíssima reatividade com os demais elementos da tabela periódica. Então, os gases nobres estão fora. Tá beleza? Tranquilo isso aí? Ficou claro que os gases nobres não entram nessa classificação? Sim ou não? Sim. Sim. Então tá. Beleza. Então, pessoal, lembrando. Quem são os metais? Os metais são aqueles que estão circundados em azul. Tá bom? E o hidrogênio, professor? Bom, o hidrogênio é um caso à parte também. Vamos mudar, inclusive, a cor da caneta. Vamos colocar o hidrogênio aqui em verde. Tá? O hidrogênio... Não, não trocou. O hidrogênio, ele não é metal. O hidrogênio, ele não é não metal. O hidrogênio não é gás nobre. O hidrogênio é o hidrogênio. Tá? Mas por que o hidrogênio tá ali onde ele tá? Bom, a primeira questão é a seguinte. O hidrogênio, se você for olhar, ele não tá colocado em nenhuma família, né? Ele só tá no primeiro período, assim como ele. Ele tá entre a 3 e a 4 ali. Na verdade, ele tá ali para que fique claro que ele não está em lugar nenhum. Na verdade, o hidrogênio em algumas tabelas, se você for pesquisar na internet, uma pesquisa rápida, no Google, você vai ver que o hidrogênio em algumas tabelas ele está na família 1. Mas são tabelas mais antigas, uma classificação muito mais antiga. Por que o hidrogênio era colocado em cima da família 1? Porque o hidrogênio, assim como todos os elementos da família 1, ele tem apenas um elétron na camada mais externa. Aquela coisa que nós vimos ontem, né? Na família 1, que é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídeo, o césio, o frâncio, todos esses têm apenas um elétron na camada mais externa. Na família 2, você tem dois elétrons na camada mais externa, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o tronso, o bário e o rádio. Então, o hidrogênio está na família 1, em algumas tabelas ele é colocado na família 1 pelo fato de ele possuir apenas um elétron na camada mais externa, mas ele não é da família 1. Em outras tabelas, são tabelas da Alemanha, o hidrogênio é colocado lá em cima do flúor. O flúor está na família 17. Então, assim, na verdade, por que em algumas tabelas o hidrogênio é colocado em cima do flúor? O hidrogênio é colocado em cima do flúor porque o hidrogênio tem uma eletronegatividade grande, que é característica dos não-metais. Imposta depois aí. Então, na verdade, ele poderia ser colocado na família 1, porque ele tem apenas um elétron na camada mais externa, e ele poderia ser colocado também em cima da família 17, em cima do flúor, porque ele tem característica de eletronegatividade alta muito próxima aí dos halogênios. Na verdade, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. Para você ter uma ideia, o iodo, que é aquele cara que está lá embaixo, que é o i, na família 17 tem flúor, cloro, bromiodo e acetato, o iodo tem eletronegatividade 2,5. Se eu não me engano, é 2,5. O carbono também é 2,5. Aí é o hidrogênio, o telúrio e o fósforo, se eu não me engano. O telúrio é o que está ali, é um semimetal, o fósforo está na família 15, embaixo do hidrogênio. Eles têm eletronegatividade 2,1. Então, assim, o hidrogênio poderia tanto estar na 1, como poderia estar ali na 17. E aí, como ele tem característica um pouco da família 1, por ter um elétron na camada mais externa, mas ele tem uma alta eletronegatividade, considerando o número de elétrons na camada mais externa, ele poderia ficar em qualquer um dos dois e ele não fica em nenhum. Então, se alguém perguntar para você qual é a família do hidrogênio, o hidrogênio não tem família. O hidrogênio não tem família. Mas eu posso dizer, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu posso dizer que o hidrogênio está no primeiro período. Então, o hidrogênio e o hélio estão no primeiro período, que é essa primeira linha horizontal, mas ele não tem família, ok? Então, repetindo, o hidrogênio não tem família. Todavia, ele está na família 1. Outra questão importante que nós vamos trabalhar aqui, e que você tem que ficar antenado, é essa dos semimetais, tá? Então, os semimetais são esses aqui. Ok, é o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Só que, em algumas tabelas, isso já não vem assim. Então, vamos fazer o seguinte. Uma borracha nessa escaiama aqui, senão vai ficar ruim da gente entender. O que acontece é que, em algumas famílias, famílias, em algumas famílias, perdão, em algumas tabelas, vem assim, ó. Vou passar em verde aqui. Consegue visualizar o verde que eu estou passando aqui? Uhum. Ah. Sim. E aí, tu começa uma escadinha lá no boro. Tu começa uma escadinha no boro. E aí, escada, tu sabe como é que é, né? Tu deixa o boro para a direita. E vai descendo a escada. Como é que desce a escada? Um degrau de cada vez. Nada de fazer a escada diferente. É a escadinha mesmo. Tu começa lá no boro e tu desce essa escadinha. E aí, nessa classificação mais atual, onde nós não consideramos mais a existência dos semi-metais, todo mundo que está à direita dessa escadinha, ou seja, o boro, o silício, o arsênio, o telúrio, são considerados não-metais. E quem fica à esquerda, que é o caso do germânio, do antimônio e do polônio, são considerados metais. Então, por essa nova classificação, nós temos metais que estão à esquerda dessa escadinha. Onde é que eu começo a escadinha mesmo? No boro. E o boro vai ficar para a direita da escadinha, ok? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ok. Tudo bom. Então, à esquerda desta escadinha verde, você tem metais. À direita, você tem não-metais. Mas, obviamente, os gases nobres são apenas gases nobres. E a história continua a mesma, né? Os lantanídeos vão dos 57 até os 71. Lá na Família 3, sexto período. Começa no lantânio e termina no lutécio. Os actinídeos começam no 89 e vai até o 103. Ou seja, começam no actino e vai até o laurencio. Beleza. Então, essa é a nossa tabela periódica. E aqui tem um negocinho, mais ou menos, uma ilustração. À esquerda, você tem os metais. À direita, você tem os ametais ou não-metais. E em azul, nós temos os gases nobres, como eu falei. Os gases nobres, eles ficam separados. Eles são gases nobres. Tudo bem? Tudo beleza, Corizada? Começa a nossa ilustração aí. Tudo bem, professor. Eu não sei. Eu tenho uma tabela mais ou menos parecida. Oi? Eu tenho uma tabela mais ou menos parecida com... Ah, com esse desenho aqui. Aham. Corizada, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vocês acharam melhor assim com slide ou melhor apostila? Melhor com slide. Eu estou bem com slide. Melhor com slide. Oi? Alguém falou mais. O rapaz que falou não ouvi, desculpe. Prefere slide também? É isso, ó? Alô? Tem alguém aí? O que ele falou? Eu entendi, eu falei junto? Acho que ele falou que eu preferia slide também. Ah, tá. Tá, porque eu não estou visualizando vocês aqui, porque eu estou apresentando. Eu só vejo a minha tela, tá? Aí, se vocês levantarem a mão, eu não vou ver também, tá? Durante essa apresentação. Vocês têm que abrir o microfone. Ok? Muito bem. Então, tá aí, ó. Tá aqui, então, a nossa tabela, que a gente já viu. Ó, ficou riscado ali, né? Vou ter que apagar isso aqui. Vamos tirar esse visquinho, né? Porque ele vai aparecer no outro slide, eu acho. Ok. E aí, algumas características importantes dos metais, né? Os metais são eletropositivos. A gente não viu ainda o que é eletropositivo. Mas só para te dar uma noção, eletropositivo é aquele que tem tendência de perder elétrons. Pensa comigo. Tá? Existe uma regra chamada regra do octeto. Alguns já ouviram falar, outros não ouviram. Mas a regra do octeto, ela me diz quantos elétrons um átomo tem a tendência de receber ou quantos elétrons um átomo tem a tendência de perder. Regra do octeto diz o seguinte, todo mundo quer ficar com oito. Tá? Ela não é 100%, não é sempre assim. Às vezes, digamos assim, as transformações não seguem a risca, a regra do octeto. Mas, de maneira geral, ela é bastante satisfatória para o que nós vamos estudar. Então, se você pensar assim, família 17. Eu preciso de alguém que me ajude a responder, tá? Então, eu vou raciocinar e tu pensa comigo. Família 17. Quem está na família 17 tem quantos elétrons na camada mais externa? Quem está na família 17 tem quantos elétrons na camada mais externa? Sete. Sete. Ótimo. E todo mundo quer chegar a oito. Então, tu pensa comigo. Se quem está na família 17 tem sete elétrons na camada mais externa, o que é mais fácil para quem está na família 17 e tem sete na camada mais externa? O que é mais fácil para este átomo que está nesta família? Se ele tem sete, é mais fácil perder esses sete elétrons ou é mais fácil receber um elétron para chegar a oito? Receber. É mais fácil receber. Exatamente. E se ele recebe um elétron para chegar a oito, ele vai ficar com carga mais um ou com carga menos um? Vamos pensar antes e responder. Mais um. Dá. Calma lá. Vamos pensar. Qual é a carga do elétron? Mais ou menos? Positivo ou negativo? Negativo. 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 Veja bem que isto não é o extrato bancário, tá? Isto não é ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Nós estamos recebendo e estamos perdendo ou doando elétrons. O elétron tem carga negativa. Então, vamos pensar na seguinte lógica. Você passou tinta verde na sua casa. Sua casa ficou azul ou verde? Verde. Você recebeu um elétron que é negativo. Se você recebeu um elétron que é negativo, a sua carga vai ficar? Negativa. Negativa. Esta é a lógica. Negativa. Negativa. Então, quando você receber um elétron, você tem que lembrar que o elétron tem carga negativa. E se você recebe um elétron que tem carga negativa, você vai ficar negativo. Vai ficar muito. Beleza, Feiura? Tudo bem agora, professor? Tudo bem. E agora, se você perder um elétron? Um elétron tem carga negativa. E o último é que tem uma carga negativa. Então, eu vou ficar? Positivo. 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 Então, os metais são eletropositivos. Olha o que ele está falando ali. Os metais são eletropositivos. Se os metais são eletropositivos, eles têm tendência a perder elétrons. Então, quando um metal reage, ele tem a tendência de ficar positivo. Por isso que quando um metal reage, ele se transforma em um cátion. Lembra o que era cátion? O que era cátion? Íon positivo. Quando a carga é positiva? Isso. E o que era ânion? Íon? Quando a carga fica negativa. Isso. Então, os metais são eletropositivos e têm grande tendência de formar cátion. São condutores de calor e eletricidade. Por exemplo, por que eu sei que o metal é condutor de calor e eletricidade? É verdade isso, Tom? Você não vai querer fazer o teste de enfiar o dedo na tomada, né? Mas você sabe que ali na tomada tem um fio de cobre, que é metal. Os fios de luz das casas, eles são feitos de cobre. Agora são fios flexíveis, né? Uma vez eram fios rígidos. Agora é o esfiapado, que a gente conhecia antigamente. Mas se você colocar a mão, ele vai tomar um choque. Ele conduz eletricidade. E ele conduz calor? Claro, se você colocar um pedaço de metal dentro do fogão, logo ele vai esquentar. E outra, ele fica quente só numa ponta ou ele fica quente em toda a estrutura dele? O metal, ele fica quente em todo. Se você colocar um pedaço de vidro, por exemplo, dentro do fogo e esse pedaço de vidro for comprido, vai estar bem quente num lado, mas no outro vai estar frio. Agora o metal, não. Metal que você colocou no fogo, independente da ponta do facão que você botou ali, e de repente vai fazer uma têmpora, né? Vai dar uma temperada no metal, para fazer um... O pessoal que trabalha com cutelaria, né? Utiliza muito a questão de temperar o metal. Na verdade, vai esquentar todo, né? Então eles são ótimos condutores de calor e ótimos condutores de eletricidade. O que significa dizer que os metais são dúcteis e malháveis? Dúcteis significa que você pode tirar em fio Não é verdade? Você pode fazer cano também? Você já viu aquelas tubulações de ar-condicionado? Ou não? Nunca vi, professor. Aquele de cobre... Nunca prestei atenção. Sai do split ali um monte de troço com isopor, não sei o quê, né? Dentro tem os canos de cobre. O cano de cobre também é utilizado... Eu fiz aqui em casa, porque eu não queria deixar o botijão de gás dentro de casa para... Ah, ocupa espaço, né? E é perigoso. Aí eu fiz toda uma tubulação de cobre por dentro da parede, comprei, né? Um caninho de cobre para o gás vir lá de fora. Então, eles... E eles são malháveis. O metal tu consegue dobrar. Dificilmente os metais vão ser quebradiços. Tu pode dobrar, né? Claro, tem uns mais ressecados, outros menos, né? Mas o metal, geralmente, ele não é quebradiço. Você consegue dobrar. Peraí só um pouquinho. Eu vou pegar ali, ó. Vou pegar um tubo de cobre que eu tenho ali. Só um pouquinho. Bem rápido. Vou ali no pátio e já... O que eu tenho ali, ó... Acho que vou pegar um tubo de cobre... Um pouco menos, né? Como levo pátio e já... Então, vai lá depois de ir lá e a volta'? E aí 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 O que que houve, Grisada? Fica gravado, Grisada Ó Ele vai falar, mas deixa quieto Ó Isso que é um negócio que ele dá na condicionar, que eu falei, ó Não sei se vocês estão visualizando Ah, eu vou ter que parar a apresentação, só um pouquinho Ficar maior, né? Ó Esse que eu falei, ó Esse aqui estava enterrado lá na minha horta Eu planto umas covas, uns negócios E eu uso Ó Então E tu pode dobrar ele, ó Então o metal, geralmente, ele tem essa O ouro mesmo O ouro, ele é bem mole, né? Se assim, ah, o ouro é um troço super resistente Não é Ele é resistente e pode ser quebrado, né? Mas ele é bem mole Os metais, geralmente, eles são moles O que não vai ser mole Eu vou botar na tomada Para a bateria O que não vai ser mole, por exemplo, são sais Mas aí é outra coisa Vou pegar aqui Tá? Sabe que em casa o cara tem até mais Mais coisas aí para mostrar, né? Porque Na sala de aula, o cara não vai muito preparado E em casa a gente sempre tem tudo, né? Então, acho que no final das contas É um baita brinque, né? Ah, saltou água Eu não sabia da onde Sorte que não saltou aqui no computador Vim trazendo aquele troço para cá Fiz uma sujeira aqui na casa Bom Não tem perigo Tá? Gurizada Então, vamos apresentar de novo Então, os metais, eles são Dobradiços, né? Eles são dúcteis Eles são malháveis Dobradiços É isso que quer dizer Então, na verdade, é isso Tá? Vamos apresentar de novo E aí Vamos ver aqui Começar daqui Então, é isso Então, os metais, na verdade Eles Geralmente são sólidos Geralmente, sim Mas tem um metal que não é sólido Alguém sabe, é dizer Qual é o metal que não é sólido Nas condições ambientes? Tem um metal aí Essa é a perguntinha É a perguntinha de um milhão de dólares Qual é o metal que não é sólido Na temperatura ambiente? Perder um milhão, sim, é complicado Eu não tenho certeza Mas eu já vi vídeos do galho Que na mão mesmo Ele pode Ele, com o calor da mão Ele não Ele sai do estado líquido Qual? O galho? O galho Eu não tenho certeza Mas aí, o calor da mão Tu tem que lembrar o seguinte Condição ambiente, pessoal Geralmente é 25 graus Tá? É o mercúrio? É o mercúrio, correto Eu ia dizer que valia essa bergamota É o mercúrio Acertou E vou te dizer uma coisa Sabe qual é a densidade do mercúrio? Mais de 13 Sabe o que significa dizer Que a densidade do mercúrio é mais de 13? Significa dizer Que aonde Num litro Um litro de água Tem um quilo de água Isso quer dizer Que a densidade da água é um A densidade, por exemplo Do álcool Se eu não me engano É 0,8 Quer dizer que em um litro de água Um litro de álcool tem 800 gramas Sabe qual é? Do mercúrio, se eu não me engano É 13,5 Tem que ver o número exato ali Mas a internet está aí Para a gente pesquisar depois Esses números exatos É 13,5 aproximadamente Sabe o que quer dizer isso? Que se tu tiver um litro de mercúrio Isso vai pesar 13,5 Já imaginou? A densidade do troço Então é um negócio assim Impressionante E os metais Eles possuem Como está escrito aí Um, dois ou três elétrons Da última camada E eles têm tendência De perder Claro Porque eles são metais E eles são eletropositivos O que o metal tem tendência De perder? Porque ele tem menos elétron Na camada mais externa Pensa no sódio Qual é a família do sódio? Lembra da família do sódio ou não? Qual é a família do sódio? Até um chicote da época Sódio está aqui Me diz aí O sódio Quantos elétrons do sódio Tem na camada mais externa? Um Um O que é mais fácil para o sódio? Receber sete para chegar a oito Ou perder esse um? Receber É mais fácil de receber sete Será? Eu acho que perder Pensa comigo O sódio O sódio é o onze Vou fazer aqui O sódio é onze Correto? Então ele tem dois na primeira Ele tem oito na segunda E ele tem apenas um elétron na terceira Se o sódio Dois, oito, um dá onze Correto? Imagina comigo Se o sódio perder Se o sódio perder Esse um elétron Aqui Perdeu Isso aqui Deixa de existir Quando ele perde esse um Ele fica com quantos na última agora? Dez Sim, mas na última Dez no total Zero Nenhum Nenhum Mas aí Tudo bem Mas aí se ele não tem Nenhum na última A última dele passou a ser a segunda No momento que ele perde esse um aqui Se ele tem zero na última A última deixa de existir E a última dele é essa É isso que eu quero dizer para vocês Então o sódio O lítio Olha o lítio O lítio tem três O lítio tem três Essa borrachinha ali Olha o lítio O lítio tem três Como é que vai ficar a distribuição do lítio? Quanto vai ser na primeira? Dois na primeira E um na segunda Isso aí Aí ele vai perder aqui Ele vai se estabilizar com dois Porque alguns se estabilizam com dois Que é o caso do hélio Ele vai ficar igual ao hélio Vamos pegar o potássio Potássio é dezenove Potássio Potássio dezenove Ele vai ficar como? Vou puxar uma flechinha lá em cima Olha o potássio Dois Oito Oito de novo Como é que tu sabe? Eu não vou fazer o diagrama aqui Mas se tu fizer o diagrama vai dar isso aí Dois Mais oito dá dez Mais oito, dezoito Mais um, dezenove Potássio é dezenove O que é mais fácil com o potássio? Receber sete Aqui Ele tem um Nessa aqui Ele tem um aqui É mais fácil para o sódio Para o potássio Receber sete E ficar com oito Nessa aqui Ou é mais fácil ele perder esse um de uma vez? É mais fácil ele perder esse um de uma vez Porque aí essa camada Deixa de existir E fica com oito Essa é a característica dos metais A característica dos metais É perder Porque como eles tem menos elétrons na mais externa É mais fácil perder E ficar com oito na anterior O flúor Vocês estão entendendo a lógica da coisa O flúor é o que? É dois E depois ele tem sete O flúor tem sete na mais externa O que é mais fácil para o flúor? Perder esse sete ou receber um para chegar a oito? Receber Receber um Sempre o caminho mais curto, por exemplo Nós já vamos entrar em ligações químicas E esse conhecimento que eu estou introduzindo agora aqui Para ligações químicas é essencial Pessoal, isso não é o segredo de tudo Mas é uma setezinha que ajuda bastante Tudo bem? Então, metais a tendência é o quê? Receber ou perder? Perder Perder E os não metais? Perder ou receber? Receber Receber Por que os não metais recebem elétrons? Porque eles têm maior eletronegatividade E uma maneira de enxergar isso E que, digamos assim, influencia nessa questão Não é o único fator, mas influencia Os não metais, eles possuem mais elétrons na camada mais externa Claro, os não metais estão aqui na direita E os metais têm mais elétrons ou menos elétrons? Menos elétrons, eles estão na esquerda Então isso é muito importante Vamos dar uma olhada aqui Vou apagar isso aqui de novo Isso vai aparecer lá nos outros Professor, os não metais mesmo é o germânio, o antônio, o antinônio e o polinio O polônio está falando? Os não metais é todo Todos esses aqui são não metais O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o fósforo, o enxofre, o cloro, o selênio, o bromo, o iodo e o astato Esses são não metais, certo? Os que estão à esquerda desse troço branco são metais Ok E esses que estão no branco? Em algumas tabelas, esses que estão em branco são semimetais Mas em outras tabelas Vai ter assim Se não tem essa separação, você faz a escadinha aqui E aí, se não tem essa separação, você tem que fazer essa escadinha E aí você sabe que quem está à direita da escadinha Todos, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o silício, o fósforo, o enxofre, o cloro, o germânio, o arsênio, o selênio, o bromo, o telúrio, o iodo e o astato Todos são não metais E aqui, o polônio vai ser metal, o antinônio vai ser metal e o germânio vai ser metal, se tiver dessa maneira Não sei se você compreendeu, mas tem duas maneiras de se apresentar coisa Ou se apresenta que isso aqui é separado Ou se não tiver separação, você tem que fazer a escadinha aqui no boro E aí, quem está à direita é não metal E quem está à esquerda é metal Tudo bem ou não tudo bem? Não, agora tudo bem, professor Eu estou anotando Tá, daí assim, não esqueçam Provavelmente não vai ter esse troço branco aqui Provavelmente vai ter que fazer a escadinha Aí quem está à direita da escadinha é não metal Quem está à esquerda é metal Beleza Vamos adiante Que hoje nós temos bastante coisa para falar É, eu acho que com slide é melhor mesmo Vocês têm razão Fica até melhor de enxergar, né? Bom, e os não metais? Os não metais, eles são eletronegativos É isso? O que são eletronegativos? Eles têm tendência de perder? Ou eles têm tendência de receber elétrons? Os não metais têm tendência de? Perder Isso aí, por quê? Porque eles têm mais elétrons, né? Pensa, ó Pensou metal Pensa no sódio O bom mesmo é sempre ter um na cabeça Quem é o metal que eu tenho que lembrar? Sódio Quem é o não metal Ou ferro, pode ser Mas quem é o não metal que eu devo lembrar? O flúor, o cloro, esses aí E aí tem que lembrar que o flúor está na família 17 Se o flúor está na família 17 Ele tem 7 elétrons na camada mais terna E se ele tem 7 elétrons Vai receber um para chegar a 8 Tá? Eles são maus condutores de energia e eletricidade Geralmente até nem conduzem Tá? Geralmente até nem conduzem A água, teoricamente, não deveria conduzir por venta elétrica, né? Mas ela conduz porque tem muita mistura E eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos E possuem 5, 6 ou 7 elétrons na camada mais externa Alguns 4 Alguns 4 Tá bom? Então eles tendem a receber elétrons formando ânions Que são os íons negativos Então não metais que são eletronegativos Eles são maus condutores de calor Podem ser sólidos, líquidos e gasosos Possuem 5, 6 ou 7 elétrons na camada mais externa E alguns até 4 E a tendência, é claro, é receber Porque se ele tem 7 elétrons na camada mais externa Para chegar a 8 É melhor que ele receba 1 E não que ele perca 7 Não é isso? Dá pra usar essa lógica sem problema nenhum Bom, e aí tem os gases nobres, né? O que são os gases nobres? Os gases nobres têm estabilidade Por que a gente diz que os gases nobres têm estabilidade? Porque eles têm 8 elétrons na camada mais externa Todo mundo quer ficar com 8 Os gases nobres já têm 8 Não é isso? Claro que essa não é a explicação Digamos assim, única para isso Mas é uma maneira de lembrar Eu poderia fazer um paralelo aqui dos gases nobres do seguinte Se eu olho e diz assim Bah, aquele cara lá tem uma Ferrari E ele é feliz Que conclusão nós chegamos? Que para ser feliz é necessário ter uma Ferrari? Não necessariamente, né? Mas é óbvio que quem tiver uma Ferrari vai ser feliz Então existem outras maneiras de ter Eu pelo menos imagino que Se não 100% boa parte, né? O pessoal diz assim que dinheiro não traz felicidade, né? Mas o dinheiro compra churrasco, né? Compra carne e compra carvão Que é quase a mesma coisa Então eu diria que é mais ou menos assim A explicação para os gases nobres Os gases nobres, eles são estáveis Eles têm 8 elétrons Então ter 8 elétrons É uma ótima explicação para a estabilidade Os gases nobres adquirem essa estabilidade Porque eles têm 8 elétrons na camada mais externa Com exceção do hélio que tem 2 Mas o hélio adquire estabilidade com 2 Existem outros casos, né? Vamos dizer assim que O cara tem uma Ferrari feliz Mas é possível ser feliz também com o Fusca, né? Então não é necessário uma Ferrari O que são inertes? Eles não vão reagir Dificilmente vão reagir, na verdade O que é moléculas monoatômicas? Significa que o gás nobre Ele forma uma molécula monoatômica Qual é a diferença de átomo e molécula? O átomo é quando ele está sozinho E a molécula é quando ele está com outro, né? Por exemplo O átomo de oxigênio é O E a molécula de oxigênio é O2 É uma molécula O3 H2O, por exemplo, é uma molécula O que é H2O? H2O tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio Então basicamente é por aí Então os gases nobres Eles formam moléculas monoatômicas Ou seja São considerados como se fossem moléculas Mesmo estando sozinhos Porque eles têm instabilidade Bom Aqui só uma Uma história, né? Então os metais são eletropositivos Tem tendência de perder E os ametais são eletronegativos Porque tem tendência de receber E os gases nobres Eles são inéditos Bom E aí tem propriedades periódicas Agora para nós Eu acho que eu vou entrar em propriedades periódicas Não vamos terminar hoje Porque é 10,42 Mas vou meter fiche O que são propriedades periódicas? São aquelas propriedades que se repetem na tabela Basicamente é isso Elas têm uma previsibilidade Digamos assim Então assim Primeiro Eletronegatividade O que é a eletronegatividade? É a tendência que um átomo Tem de receber elétrons O que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio? Os três elementos mais eletronegativos Ou seja Os três elementos que mais têm tendência de receber elétrons Por que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio São os mais eletronegativos? Eles são metais ou eles são não metais? Flúor, o oxigênio e o nitrogênio Metais ou não metais? Vamos lá O flúor é não metais Não metais Isso Porque a tendência dos não metais é receber mesmo Então os três elementos mais eletronegativos São sim o flúor, o oxigênio e o nitrogênio A tendência é receber elétrons E aí está Se eu olhando a tabela A gente vai ver que a variação da eletronegatividade Ela se dá da esquerda para a direita E de baixo para cima O que significa isso? Que quanto mais para a direita E quanto mais para cima Maior a eletronegatividade Só que tem um detalhe aqui Gás nobre Não tem eletronegatividade Então na verdade Então na verdade a eletronegatividade Ela vai ser máxima mais ou menos aqui assim Com o flúor Seria mais ou menos assim Ela é máxima A eletronegatividade é máxima na família 17 Mas ela é zero na 18 Sabe por quê? Quantos elétrons átomo da família 18 tem na camada mais externa? Com exceção do hélio que tem dois Os outros elementos da família 18 tem quantos elétrons na camada mais externa? Oito Oito Se o cara já tem oito elétrons da camada mais externa E o cara vai ganhar para ficar com oito Ou perder para ficar com oito E ele já tem oito Qual é a tendência dele de ganhar ou de perder? Nenhuma Ele já tem oito Ele tem o que todo mundo quer Então a eletronegatividade do Gás nobre é zero A eletronegatividade do Gás nobre é nula Por quê? Porque o Gás nobre já tem estabilidade Você tem eletronegatividade Que é a tendência de receber Ou eletropositividade Que é a tendência de perder Em função de você adquirir estabilidade E o Gás nobre já tem estabilidade Ficou claro isto? Qual é a eletronegatividade do Gás nobre? Nenhuma? Zero E a eletronegatividade do Flúor qual é? É máxima A eletronegatividade do Flúor é máxima Porque ele está na direita e ele está em cima Ó pessoal Por isso que tem essa flecha que vai para a direita Quanto mais para a direita Mais tendência de receber Quanto mais para cima Mais tendência de receber Por isso que está vendo a diagonal assim ó Que ela vai aumentando para a direita e para cima Então o cara que está mais para a direita E mais para cima É mais eletronegativo Fora o Gás nobre Gás nobre é zero Tá? Então ó A eletronegatividade também pode ser caracterizada Ou Digamos assim Definida Como caráter não metálico Porque os não metais É que tem tendência De serem eletronegativos Beleza ou feiura? Beleza Beleza? Então tá Quando você faz silêncio Assim eu meio que me assusto Né? Gurzado Tem que dizer Se não entendeu Fala ali Não tem perigo Ah Ah da época do som ainda Até vou voltar Então tá Beleza Eletroafinidade Ou Afinidade Eletrônica Tá? Essa aqui não é o flúor Esse aqui é o clor É o clor Tá? Numericamente é o clor E a energia liberada Que assim ó Eletronegatividade é a tendência de receber Ok A afinidade eletrônica Ou eletroafinidade É a energia liberada Por um átomo Quando este recebe um elétron Tá? É como tá ali Também aumenta para a direita E para cima Tá? E o gás nobre também tem nula Porque se a afinidade eletrônica É a energia liberada Quando um átomo ganha um elétron E o gás nobre não ganha elétron Ele não vai liberar energia Então a afinidade eletrônica Do gás nobre também é nula Tá? Vou deixar um tempinho aí Para te visualizar ela Vamos lá E aí tem o potencial de ionização Energia de ionização Que é a energia absorvida Por um átomo Quando este perde um elétron O gás nobre pode perder elétron Ele não quer perder Mas ele pode O que ele não pode é ganhar Porque ele já tem oito Agora perder ele pode Pensa comigo Tu é o gás nobre Imagina que tu é o gás nobre E tu já tem estabilidade E tu já tem os elétrons Que todo mundo quer ter Tu já tem o que todo mundo quer ter Aí chega um átomo E diz pra ti assim O gás nobre Me dá um elétron O que é que tu vai dizer pro cara Tu vai dizer que sim Ou tu vai dizer que não Não Não, né? Tu não quer perder Tem oito Agora se o cara te pagar Muito bem De repente, né? É isso que eu quero dizer pra vocês Depois do que seria Depois do que seria Mas aí é que está o brinco do hélio Energia absorvida Quando um átomo perde um elétron O hélio até pode perder um elétron Só que ele vai Imagina que energia é dinheiro, tá? Pro hélio perder um elétron Será que ele vai ter que absorver? Absorver significa receber, né? Absorve aquilo que vem pra nós Pro hélio perder esse elétron Será que ele vai absorver pouca energia? Ou vai absorver muita energia? O que que tu acha? Muita energia Muita mesmo Então, por isso que o gás nobre A energia de ionização do gás nobre é máxima Porque para que o gás nobre Perca um elétron Ele não é vantagem Então, eu sou o hélio Não quero perder elétron Para mim não é vantagem Quanto é que tu vai pagar? Para muito Muita energia Mas muita energia mesmo Porque ele já está na instabilidade E aí tu consegue desestabilizar ele Tá? Beleza, Ofeiura? Beleza, professor E aí, então, o gás nobre sim entra Ó Esse barulhinho aqui está desatualizado Isso aqui é lá do PowerPoint 97 ainda Tá? Então, basicamente é isso Tá? O que mais? Eletropositividade É o inverso da eletronegatividade O maior é o frâncio Se tu for olhar na tabela periódica O frâncio é aquele que está bem embaixo na esquerda É a tendência de perder elétrons Tá? Eletronegatividade Tendência de receber Eletropositividade Tendência de perder Então, quanto mais para a esquerda E quanto mais para baixo Quanto mais para a esquerda E quanto mais para baixo O maior é a eletropositividade Beleza, Ofeiura? Beleza, Beleza Tá ali, ó Raio atômico O maior também é o frâncio É junto com a eletropositividade O que é o raio atômico? É o tamanho do átomo Tá bom? Como é que isso explica? Os átomos que estão mais à esquerda Eles têm menos elétrons na última camada Portanto, a atração entre as partículas é menor Se a atração entre as partículas é menor O distanciamento é maior Então, o raio atômico também é grande embaixo E aí, aqui para nós A densidade Opa, é pecado Ela vai aumentar de cima para baixo E das laterais para o centro Os elementos mais densos da tabela Estarão basicamente aqui no meio e embaixo Tá? Ponto de difusão e ebulição Quebrou um prato Esse aqui é um pouquinho difícil Ele aumenta na família 1 e 2 para cima E nas outras famílias ele aumenta para baixo Então, ponto de difusão e ebulição 1 e 2 para cima E as demais para baixo E ele também aumenta para o meio Então, os maiores pontos de ebulição Estarão mais ou menos aqui O maior que nós temos de fusão É o tungstênio, né? Que é aquele que ia nas lâmpadas De luz uma vez E aí nós temos o volume atômico O volume atômico ele vai aumentar De cima para baixo Mas ele vai aumentar também Do meio para as laterais Ou seja, os maiores volumes Estarão embaixo na esquerda E embaixo na direita É uma outra propriedade periódica também E aqui um resuminho Tá? Esse aqui dá para lembrar os três A afinidade eletrônica e eletronegatividade Aumentam para a direita e para cima E o potencial de ionização Também aumenta para a direita e para cima Lembrando que o potencial de ionização Ele não é nulo na 18, né? Ele é máximo Mas a eletronegatividade e a afinidade são nulos Viu? Ó Nula a afinidade e eletronegatividade Mas o potencial de ionização é máximo A gente vai lembrar esse esqueminha aqui PINEAF PIN de potencial de ionização E menos de eletronegatividade E AF de afinidade eletrônica Então, para a direita e para cima Você vai lembrar em PINEAF Potencial de ionização Eletronegatividade Por isso ele é menos E AF de afinidade eletrônica E o raio atômico E a eletropositividade Vão aumentar para a esquerda e para baixo E aí você vai lembrar do RATEP RATEP O que é RAT? Raio atômico O que é EP? EP significa Eletropositividade E esse é o esquema Para vocês saberem Ah, uma foto minha aqui Da época que eu fazia filme Então é isso, né, gurizada? Vamos tirar aqui Pega bem, né? É... Oi? Do Titanic Tá ruim teu microfone, Gustavo Não entendi nada É do Titanic É do Titanic É do Titanic, é isso É É, eu lembro de ter visto Era eu ali, ó Só que mais novo, né? É que era eu mesmo Vou botar de novo aqui, ó Então olha lá Para te ver como sou eu Olha Vou provar que sou eu Olha Olha se não sou eu Saco era mais novo Ah, gurizada Eu tinha Eu no fim Eu não sabia Se gostar mais de slide Então se gostar É o melhor Eu tenho bastante slide É muito bom slide Não tem muita saída, né? Para a gente Eu tinha até A separação de misturas aqui E aqui sou eu também, ó Viu? Esse filme aí Esse filme aí tu viu, né? Tu não Ah, esse aí já é antigo agora Também é pela lançamento Olha aí, ó Isso eu acho que eu não conheço, professor É? Isso eu acho que eu não conheço Não conhece? Você é exterminador do futuro, cara Nossa, eu ia chutar Nossa, eu achei que eu não conheci ainda Então tá Um abraço, gurizada Tá? Então tá, professor Se cujo Agora para o WhatsApp Feito, professor Tchau Feito, professor Valeu Tchau, professor Até a próxima semana Tchau Tchau, professor Tchau, professor Tchau Tchau